Boa tarde pessoal, hoje é 31 de agosto, estou aqui na rodoviária para sair para Campo Grande Então, estamos aqui na rodoviária, vou mostrar para vocês aqui como que está cheio Vou mostrar tudo aqui, vou mostrar o busão que vai levar a gente Estou saindo para Campo Grande agora, 5 horas da tarde Olha pessoal, está cheio, a minha aviação é ali da Nobre Da Nobre, está levando gente Mini pastelaria, olha gente Cheio de gente Olha o meu busão lá, está lá Olha o meu busão lá da Nobre, está chegando agora O busão está chegando agora Olha que coisa maravilhosa, o meu busão está chegando Ele piscando, olha que coisa linda É a Nobre, Campo Grande, via Cacilândia Olha que beleza Aí, chegou, olha que beleza Aí, Campo Grande, via Cacilândia Está chegando aí o busão, olha que coisa linda É isso aí que a gente vai Se Deus quiser, amanhã cedo a gente está lá em Campo Grande Já deu tudo certo Se Deus quiser, dá tudo certo Em nome de Jesus É esse busão aí do Box 8 aqui, olha O que mais? Se você está chegando agora, inscreve aí no meu canal Tinha o sininho, marque tudo, está bom? Fique com Deus, tchau, tchau Deixa eu virar Vamos ver aqui, olha O estado de sol, o sol está bonito É isso aí, gente Tchau, tchau Fique com Deus